Ei, cabeça de manga pôde, tu tá onde, bebê? Vem aqui em casa comer uma coisa que a minha mãe fez. E aí, fia, cegado, meu amor? Ah, tô em casa, mano. Xiii, que foi o que a tua mãe fez? Uma coisa bem gostosa. Xiii, comadre, pode crer, ó, fia, já sei, comadre, é cuscuz com ovo. Amor, pensa mais um pouquinho. É uma coisa bem quente. Xiii, comadre, deixa eu ver aqui uma coisa gostosa e quente que o nego dá maior valor, fia. Ah, comadre, cuscuz com ovo, né, e café, fia, pode crer. Meu Deus, como tu é bom. Uma coisa que a minha mãe fez bem gostosa, foi eu, não. Cortou o tesão, minha calcinha aqui tava parecendo o Rio Nilo. A minha raba parecia um vulcão em erupção, pegando fogo. Só pela essa tua buiça vai ficar mais um mês de greve. Pestado. E aí, fia, se faz, é, mano, pra que esse negócio de charadinha pra cima do nego, negócio de mistério, mano. Tu sabe que o nego não raciocina direito, mano. Ei, mano, eu vou passar aí, né, pra mim, pra jogar um pau de água aí nesse teu vulcão aí, estera. Pra não ter perigo de tu fazer nada comigo, estera, fia. Negócio de pirangagem. Negócio é pra sair, fia, viu? Cheiro. Te amo. Hum. Cabeça de manga, o problema é que toda vida que eu tô pegando fogo, a lava escorre nas minhas pernas, porque tu nunca supri minhas necessidades. Ah, menino, tchau, não vem não, não vem não. É doido, hein, se eu não for, eu tô é doido, se eu não for. Hum, se faz, é, fia. Negócio de agar pra cima de mim, é. O nego é que é doido pra sair da greve. Negócio de agar pra cima de mim, é, fia.